Olá pessoal, eu sou o Cobra, estou aqui para convidar vocês para um evento que vai acontecer agora no próximo sábado, dia 5 de março, no Teatro Municipal de São Paulo. Quero fazer um convite para todos vocês, eu vou fazer uma participação especial durante o concerto Fila Total com o maestro Roberto e a Orquestra Sinfônica Municipal, que vai apresentar de forma completa as baquianas brasileiras e também vamos prestar uma homenagem ao aniversário do Heitor Villa-Lobos. Conto com a presença de todos vocês, vai ser um prazer recebê-los lá. Um abraço!